Bom dia! Livro de Provérbios, capítulo 13. Quem não controla sua língua caminha para a ruína. O preguiçoso deseja muito e não tem nada, mas a fome de quem trabalha é saciada. O justo detesta mentira, mas o ímpio causa difamação e vergonha. A justiça protege quem é íntegro em seu caminho, mas o pecado leva o ímpio à ruína. Há quem se finge de rico e não tem nada. Há quem se faz de pobre e possui muitos bens. O resgate da vida de um homem é sua riqueza, mas o pobre nem ouve a repreensão. A luz dos justos enche de alegria, mas a lâmpada dos ímpios logo se apaga. O orgulho só provoca discórdia, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. Riqueza, conseguida sem esforço, vai diminuindo. Quem a junta aos poucos, se enriquece. O ensinamento do sábio é fonte de vida, para evitar as armadilhas da morte. O bom senso alcança favor, o caminho dos infiéis é áspero. Quem é prudente age com conhecimento de causa, mas o tolo se entrega à própria estupidez. O mensageiro malvado cai na desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Miséria e vergonha para quem recusa a disciplina. Honra para quem observa a advertência. Desejo realizado é doçura para a alma, enquanto os tolos detestam afastar-se do mal. Quem caminha com os sábios, torna-se sábio. Quem se ajunta com os tolos, torna-se mal. A maldade persegue os pecadores, mas o bem é a recompensa dos justos. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. A riqueza do pecador permanece guardada para o justo. A lavoura dos pobres dá alimento em abundância, mas pode arruinar-se por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama lhe aplica a disciplina. O justo come e se sacia, mas o ventre dos ímpios passa necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim como os capítulos anteriores, este é um capítulo que aborda diversos temas. Dentre eles, a justiça, a sabedoria, a preguiça, a riqueza dos justos e a repreensão. Vou começar destacando um versículo que deveríamos escrever uma fita e amarrar em nosso dedo para lermos todos os dias. É o versículo 3. Quem vigia a própria boca, protege sua vida. Quem não controla sua língua, caminha para a ruína. Pessoal, a nossa língua é um verdadeiro perigo. Vejam o que está escrito em Tiago 3. Outro versículo que merece nossa atenção é o versículo 7. Há quem se finge de rico e não tem nada. Há quem se faz de pobre e possui muitos bens. Há como eu amo o fato de que nossas verdadeiras riquezas estão escondidas com o Senhor. Aqui na terra, até mesmo o mais miserável dos homens é infinitamente mais próspero do que qualquer bilionário que não conhece o Senhor. Deus seja louvado por isso. Nosso pecado foi anulado na cruz e nos tornamos ricos. Já os ímpios possuem uma dívida eterna com o Senhor. Outro versículo que merece destaque, em especial para os pais, é o versículo 24. Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama lhe aplica disciplina. Hoje, vivemos em uma sociedade milindrosa, que insiste em dizer que os filhos não podem ser castigados. E o resultado disso é uma geração frágil, que não sabe lidar com desafios e completamente mimizenta. O castigo bíblico não é sinônimo de tortura, mas sinônimo de amor e disciplina. Oração sobre Provérbios 13 Deus amado, te louvamos porque tua bondade e misericórdia se renovaram nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor é paciente e não poupa perdão e sabedoria para aqueles que te buscam. Pedimos humildemente que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós e nos ajude a alcançar domínio próprio, a fim de refrearmos nossa língua e conhecimento, a fim de criarmos os nossos filhos conforme ensina tua palavra. Que o Senhor coloque em nosso caminho homens e mulheres de Deus, que sejam mais sábios do que nós, para que assim possamos caminhar sobre ombros de gigantes e crescer na fé. Use a nossa vida para o bem do teu reino e perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Faça agora a sua meditação e depois ore agradecendo a Deus pelas reflexões que Ele trouxe ao seu coração. Até amanhã.